Oi, tudo bem? Cristiano Nascimento aqui, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ver ofertas de lavadora de roupas que eu achei nas lojas Casas Bahia estamos atendendo a pedido que recebemos aqui no canal aproveita e comenta também a sua sugestão de produto que eu vou pesquisar o melhor desconto para você, beleza? Lavadora de roupas da Consul 12kg com dosagem extra econômica, cor branca de R$ 1.529,00 por apenas R$ 1.199,00 ou em até 12 vezes de R$ 99,92 sem juros uma economia de R$ 330,00 Lavadora de roupas da Electrolux 11kg, cor branca, por apenas R$ 1.349,00 ou até 10 vezes de R$ 134,90 sem juros Lavadora de roupas da Electrolux automática com dispensers autolimpante e cesto em inox 12kg, a cor dela é branca de R$ 1.599,00 por apenas R$ 1.348,00 ou até 10 vezes de R$ 134,80 sem juros uma economia de R$ 251,00 Lavadora de roupas da Consul 9kg, com dosagem extra econômica, cor branca de R$ 1.199,00 por apenas R$ 979,00 ou em até 9 vezes de R$ 108,78 sem juros uma economia de R$ 220,00 Lavadora de roupas da Electrolux 13kg, alta capacidade, cor branca, por apenas R$ 1.369,00 ou em até 10 vezes de R$ 136,90 sem juros Lavadora Brastemp com ciclo tira manchas 12kg, por apenas R$ 1.769,00 ou em até 11 vezes de R$ 160,82 sem juros Lavadora de roupas da Consul 11kg, com dosagem extra econômica, cor branca, de R$ 1.299,00 por apenas R$ 1.099,00 ou em até 10 vezes de R$ 109,90 sem juros Lavadora de roupas da Electrolux, automática de 13kg, por apenas R$ 1.389,00 ou em até 10 vezes de R$ 138,90 Lavadora Brastemp com ciclo tira manchas, cor branca, de R$ 1.759,00 ou em até 10 vezes de R$ 114,90 sem juros Lavadora Brastemp com ciclo tira manchas, cor branca, de R$ 1.759,00 por R$ 1.399,00 ou em até 10 vezes de R$ 139,90 sem juros Uma economia de R$ 360,00, o link dessas ofertas eu vou deixar para você na descrição desse vídeo E é isso pessoal, essas são as ofertas que eu achei de lavadoras de roupa nas casas baias com preço e um desconto muito acessível Beleza? Então é isso, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para ficar atualizado com as melhores ofertas E se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe também o seu comentário Qual é as ofertas que você quer ver nos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, tchau